Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de furacão, dia se Deus quiser da gente iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro e como vocês leram aí no título, a gente vai tentar defender essa teoria que o Atlético no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil fez uma das melhores partidas da temporada e uma partida que traz a esperança de um Atlético que a partir do momento que mantém o nível de atuação do jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, o jogo de volta que acabou sendo jogo da eliminação, mas não deixou de ser uma boa partida do furacão Atlético naturalmente se reposiciona de maneira mais segura no Campeonato Brasileiro quem sabe a Copa Sul-Americana não pode ser até um caminho e eu quero convidar vocês para primeiro ver o mapa de ataque do jogo contra o Vasco enquanto estava 11 contra 11, o Atlético era total dominante o Vasco tinha chegado aqui no inicinho, o Vasco tinha chegado aqui um pouquinho logo depois de tomar o segundo gol mas se você pegar o recorte, é um Atlético conseguindo botar um ritmo muito forte nesse gráfico só contextualizando, esse gráfico com as setinhas, com as barras para cima são os momentos que o Atlético chegou, quanto maior a barra, mais perigo o lance acabou levando e no segundo tempo, a gente com mais um jogador, a gente teve o controle total da partida o que mostra que o discurso utilizado que o Vasco só teve uma chegada cara, foi basicamente isso o Vasco basicamente só teve a chegada ali do gol o que mostra que foi uma eliminação extremamente cruel foi uma eliminação extremamente cruel aí a gente vai dar uma olhada nas estatísticas do jogo que é importante a gente entender o que o Atlético fez melhor do que o Vasco show de bola o Atlético criou 4 grandes chances, o Vasco criou 1 o Atlético teve 25 chutes o Atlético 25 chutes, o Vasco 9 o goleiro do Vasco precisou fazer 6 defesas o goleiro do Atlético 1 o Atlético teve 9 escanteios e o Vasco 1 cara, absurdo, absurdo foi um jogo de extrema dominância foi um jogo de extremo controle sabe? e as outras estatísticas elas também vão provar isso que o Atlético ele entra em campo contra o Vasco da maneira que a gente gostaria que o Atlético entrasse em campo absolutamente todo jogo o Atlético ele entra em campo contra o Vasco com uma opção apenas que é ganhar a partida que é mais ou menos a postura que eu quero ver do Atlético nesse confronto contra o Fortaleza o Atlético tem que entrar contra o Fortaleza pra dominar o Fortaleza pra mostrar todo o repertório ofensivo pra ganhar e pra respirar no Campeonato Brasileiro eu ouso dizer que o jogo contra o Fortaleza é mais importante que o jogo contra o Vasco porque, cara, se tranquilizar no Campeonato Brasileiro assim, eu acho que traz mais perspectivas pra gente do que se a gente conseguisse de alguma forma se classificar na Copa do Brasil apesar de eu também querer passar na Copa do Brasil apesar de eu também querer chegar mais longe na Copa do Brasil e foi um grande jogo do Atlético contra o Vasco coletivamente e eu acho importante a gente trazer esse ponto o Atlético ele se encontrou muito bem o Atlético se conectou muito bem o Atlético ele foi um time e esse time empurrou o Vasco pra trás seja com 11 jogadores ou seja com 10 jogadores e eu acho que isso é mais animador ainda porque boas atuações pontuais é natural que aconteçam mas a partir do momento que você tem uma grande atuação coletiva significa que seu time tem sustentação que seu time tem identidade que seu time tem algo a oferecer e eu acho que pelo menos nesse cenário o torcedor do Atlético ele pode ficar um pouco mais tranquilo e cara, se a gente for falar de atuações individuais a gente vai passar um bom tempo aqui porque por exemplo o Lucas Esquivel o Lucas Esquivel vai ser, cara um dos jogadores mais importantes que o Atlético vai ter nessa reta final de temporada pela capacidade que o Esquivel tá mostrando ao longo de todo o ano de criar chances é um jogador que vem mostrando um lado criativo muito acima da média contra o Vasco deu assistência pro gol do Thomas Coed além de ser um bom defensor um cara seguro ah, mas o gol do Verrete não foi culpa do Esquivel ninguém me convence que aquele gol foi culpa do Esquivel de você botar o Verrete contra o Esquivel numa disputa de cabeça é a coisa mais óbvia do mundo que o Verrete vai ganhar a disputa aí você pode falar também da atuação do Gabriel a atuação do Gabriel pra mim foi a mais animadora possível o Gabriel foi um jogador que demonstrou podem confiar em mim até o final da temporada podem apostar em mim até o final da temporada e demonstrou isso com bom futebol não só desarmando mostrou com um lado criativo num momento que a gente não tem o Fernandinho então a liderança do Gabriel já é muito válida já é muito importante mas a partir do momento que o Gabriel ele mostra um lado que ele pode ter uma contribuição técnica considerável pro ritmo da equipe acontecer absurdo também eu espero ver mais partidas de um nível alto do Gabriel da mesma forma que eu vi no jogo contra o Vasco sabe aí você teve o Bruno Zappelli é muito legal o momento do Zappelli que começa a demonstrar o crescimento que se imaginava dele no momento mais decisivo da temporada e vem sendo uma referência cada vez maior em relação a parte criativa do jogo do Atlético um jogador que a bola vai nele as chances se criam chances reais chances nítidas vem aumentando o número de participações em gol e usa a pele que parece mais ligado pra pressionar pra competir pra jogo sem bola outra individualidade que brilhou muito contra o Vasco que vai ser muito importante até o final da temporada e pra terminar esse momento falando de individualidade acho que não tem como não citar o Thomas Coedio o Thomas Coedio dá pra dizer que ele foi tudo que o Canob não foi competitivo ligado no jogo decisivo e muito elétrico muito elétrico a comemoração do gol do Coedio com raiva eu acho que ele representa muito a temporada que o Atlético tá vivendo uma temporada de desgaste uma temporada que a gente tá louco pra ter pelo menos um momentinho de alegria e o Coedio ele descarrega todo o emocional ali naquela comemoração outro jogador que eu acho que vai ser fundamental então acho que o Atlético coletivamente foi muito bem mas essas individualidades elas também falam de maneira muito relevante e o que mais me animou do jogo contra o Vasco que foi um jogo que o Vasco se trancou e mesmo assim o Atlético não deixou de criar o Atlético volta a dizer era pra ter goleado o Vasco um cenário que eu acho que de alguma maneira a gente vai encontrar nesse jogo contra o Fortaleza a gente não vai ver um Fortaleza exposto tentando contra-atacar a todo momento pelo contrário a gente vai ver um Fortaleza que volto a dizer acho que tem um mérito muito grande de saber as limitações e aposta muito nos jogos de contra-ataque então que o Atlético ele não ergue pra proporcionar esses contra-ataques mas o Fortaleza ele tem que saber que também está dando uma oportunidade pro Atlético a partir do momento que deixa a bola com o Atlético e recua o Atlético ele vem sabendo lidar com esse bloco baixo o Atlético vem sabendo lidar com essa defesa fechada e no final das contas isso muito passa pelo Bruno Zappelli que é um jogador que tem capacidade de ver além do jogo então dá pra dizer que principalmente desde a chegada do Varini retranca não assusta mais o Atlético time fechado na defesa não assusta mais o Atlético muito pelo contrário o que vem assustando e vem assustando muito o Atlético é time que está no ataque então assim são cenários que eu trouxe aqui pra gente debater mas muito na perspectiva também da gente valorizar o que a gente fez contra o Vasco e tentar replicar mais vezes na temporada que aí vai ser fundamental pra se Deus quiser a gente terminar o ano pelo menos de forma tranquila quero parar de falar de protesto quero parar de falar de reclamação dos outros eu quero falar de futebol irmão campo bola estratégia do técnico X do técnico Y e a gente vai falar muito de futebol daqui a pouco na live do jogo espero vocês pra gente resenhar muito valeu tamo junto Arás